Linhares é considerado o maior produtor de mamão do Espírito Santo, só que nos últimos meses a produção do fruto que impulsiona a economia no norte do estado teve uma queda acentuada. Nesta propriedade rural, aqui no município de Linhares, dos 10 hectares de lavouras de mamão papaia, o produtor rural conseguia antes colher 25 toneladas da fruta por semana. Hoje, ele está conseguindo colher apenas 10 toneladas por semana. É de 50% a mais de queda. A falta de chuva e as altas temperaturas são os principais fatores da queda na produção de mamão. O mamão, quando ele é submetido a altas temperaturas, a temperaturas em excesso, ele acaba abortando as flores. E abortando as flores, a gente não tem os frutos para colher. O José Roberto, que é diretor técnico da Abrapex e engenheiro agrônomo, explicou como a falta d'água pode afetar o mamoeiro. Então, o mamão, quando ele é submetido a temperaturas elevadas, acima do que ele necessita, ele acaba fazendo o abortamento das flores. Então, essas flores caem e não produzem fruto no local. E muitas flores que ficam na planta acabam formando frutos deformados, o que nós chamamos de carpeloidia, que é esse mau fechamento. E o fruto fica fora do padrão de mercado. Com a perda de qualidade e a baixa produção, o preço do mamão acabou subindo consideravelmente. Para se ter uma ideia, o valor pago ao produtor chega em média a R$ 5,00 o quilo do fruto, o índice histórico na atividade, segundo especialistas. E se esse preço pago aumentou no campo, automaticamente a redução da oferta reflete também nas empresas exportadoras e nos supermercados. E com isso, o consumo do fruto tende a diminuir cada vez mais. Na lavoura do seu César, algumas técnicas estão sendo utilizadas para minimizar os prejuízos, que não são poucos. É tirando esses frutos menores, que não tem calibre para mercado. Consequentemente, fica menos fruta na planta. Talvez consiga um calibre mais ou menos, mas menos fruta, menos produção. As previsões até julho não são nada boas para o mercado de mamão. A tendência é de que os preços se mantenham elevados devido à longa estiagem. A esperança dos produtores é que a chuva caia na região.